É carnaval? Não! É Natal! E Natal pede uma cesta de Natal da Farnel. Por que que pede uma cesta? Você vai falar assim, poxa, mas tem tanta cesta por aí... Ah, vou te falar que a cesta de Natal da Farnel é uma cesta completa, onde você tem produtos mais variados. Tem cesta de R$16,00, que essa que eu vou mostrar já já pra você. A mais cara é R$69,00. R$69,00 uma cesta com 30 itens, 30 itens na cesta. Faz o seguinte, dá uma ligada. Mamãe, porque é a mamãe que fica lá na cozinha preparando a ceia, pede uma cesta que seja completa. E essa cesta você vai encontrar aqui na Farnel. Vamos dar um exemplo de preço, tá? Essa daqui é uma cesta, é um kit especial. Você vai encontrar 17 produtos, tem a champanhe, tem o vinho, tem bolacha, tem gelatina, tem a pipoquinha, tem também, deixa eu ver, o torrones, tem castanha do Pará, tem todos esses produtos. Não podia faltar o panetone, R$16,00, tá? R$16,00. É a hora certa de você, mamãe, de tia. Mãe, pede pro Genro. Genro tem que dar uma contribuição legal. E essa contribuição ele vai dar aqui na Farnel. Ah, você pode encontrar cestas. Deixa eu ver aqui, ó. Tem VIP, tem Elite, tem Executiva, tem a Presidente. Faz o seguinte, dá uma ligada. Acima de 5 cestas eles entregam pra você em qualquer lugar que você tiver. Até 5 cestas você vem aqui na rua Tuiuti 668, de segunda a segunda, tá? Das 8h às 6h, a partir de R$16,00 você vai levar essa cesta aqui. Dá uma ligadinha se você quiser, acima de 5 cestas, tá? O telefone é o 61911016191101. Farnel, não pode perder. Cestas 10.